Fala galerinha do YouTube, Facebook, que me acompanha aí nas redes sociais. Hoje é dia 29 de agosto de 2015. Hoje eu tô no comando de um caminhão Photon de duas caixas. Há muito tempo que eu não dirigi um caminhão, ou melhor, um veículo desse, que eu nunca fui caminhoneiro. Então eu dirigi só ônibus, né? A experiência que eu tenho do carro de duas caixas é o ônibus. O pessoal que conhece é o Gontijo. É um ônibus conhecido como Boi Bandido, né? Na Gontijo. Então, a dica que eu quero dar hoje é a seguinte. Que serviu pra mim. E eu acho que serviria pro pessoal também. Esse carro aqui, se você errar a marcha, você dança. E eu, como não estou tão acostumado assim, esse carro aqui tem a caixa seca. A exemplo dos 15 e 19 que eu ainda conheço no Brasil. Então a dica que eu dou hoje, principalmente pra galera que tá começando no transporte, ou que tá começando a dirigir agora, qualquer veículo, é o seguinte. Nenhum conhecimento fica perdido, né? Eu viajei algumas vezes na Gontijo, na São Geraldo, com um carro da Gontijo de oito marchas. E nunca tinha pego. O cara me passou a orientação na hora ali. Eu fiz uma viagem inteirinha com um Scania de oito marchas. O K113. Então, agora, depois de anos, agora eu precisei pegar esse caminhão. Então, às vezes é necessário, acontece alguma coisa, a gente precisa assumir a direção do caminhão. Estamos aqui em Luanda, minha pena capital de Angola. E isso me serviu, porque eu consegui operar o caminhão normal. Normalmente, como se eu estivesse operando a Scania. Porque a gente já, a gente lembra de tudo que a gente aprendeu. Então, de repente, você tem a oportunidade aí, de pegar um veículo diferente. Não desperdiça, não. Desperdiça, não. Porque isso pode servir para alguma coisa no futuro. Às vezes você pensa que aquele conhecimento foi desperdiçado, não ficou. Eu, particularmente, o conhecimento que eu peguei com um carro de oito marchas, me serviu muito bem agora. E agora eu consegui trazer o caminhão de uma distância grande, inclusive no engarrafamento, a troca de marcha, botão para baixo, botão para cima. Normalmente. A diferença, lógico, o pessoal daqui está mais acostumado. Os motoristas, todo dia, operam esse caminhão, já sabem o tempo certinho. Mas você consegue operar. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de pegar um carro diferente, que essa oportunidade chegar a tua irmão, não desperdiça, não. Porque todo conhecimento pode ser usado no futuro. E isso não serve só para ônibus, não, gente. Isso serve para toda a vida. Tudo na vida. Qualquer aprendizado que você tiver na vida, qualquer aprendizado que você tem na vida, pode sair para o futuro. Quando você menos esperar, quando você menos esperar, você utiliza esse conhecimento. Você utiliza esse conhecimento. Eu estou falando assim porque toda hora aparece algum cara meio doido aqui na frente. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? O trânsito, principalmente, temos aqui no ano, nós temos que ficar muito atentos. Porque, pode ver ali, pode mostrar ali, vai, o trânsito está todo parado. Aqui, todo cuidado é pouco. O trânsito está bem complicado. Então, a gente tem que evitar acidentes. Então, eu estou falando aqui, mandando um recado para o pessoal. Mandando um abraço para o meu amigo Brum Brum, que faz vídeos também, motorista da UTI, né? E eu estou dando uma imitada nele aí. Estou imitando você, Brum Brum. Falando das dicas. Estou brincando. Mas, essa dica que eu estou dando, é só um bate-papo mesmo, é do aprendizado dia a dia. Tudo que você puder aprender na vida. Se você puder aprender uma língua diferente, palavras, frases, você nunca sabe quando você vai precisar. Na direção, se você puder aprender a operar um carro diferente, você nunca sabe quando vai precisar. Cozinhar, você aprende a fazer um prato diferente, você nunca sabe quando você vai precisar fazer aquele prato. Então, o conhecimento, sempre em busca do conhecimento. Essa é a minha dica. Busque o conhecimento sobre tudo. Estudem, leiam, vejam vídeos sobre o assunto que você tem interesse para aprender. Valeu? Um abração aí para todo mundo que acompanha nas redes sociais. Fica na paz. Tchau, tchau.